Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, seu parceiro sempre, Fabiano Cavalara, parece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto, o apoio de vocês. Sem vocês, sempre conosco, não dá. Para quem não sabe, Chique na Bota, nessa forma carinhosa de saudar todos, a como vai lá como está, a como vão lá como estão. Página anterior da agenda, onde continue. Por favor, dê ideias para a gente, que a gente agradece, compartilhe os vídeos para quem precisa. Cada tema. Olha só, qualifica São Paulo, cursos profissionalizantes. Tem que ter pigarreado, não pigarriei. Oferta cursos, no caso oferta, curso remoto, assistente contábil de crédito, cobrança, assistente de recursos humanos, atendimento para delivery, auxiliar em logística, espanhol para recepção, inglês para recepção, informática básica, técnicas de vendas e operador de caixa. QualificaSP.sp.gov.br. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SP, no caso, para quem não sabe, SP é São Paulo. São Paulo, Governo do Estado, virá a página da agenda. São Paulo, são todos. Nove imagens compartilhadas por Márcia, no grupo do WhatsApp. Time do Emprego 2019, na sexta-feira, 23 de agosto, 24, ao meio-dia, 42 minutos. Esqueci de colocar da tarde, porque não é meia-noite. Coloca aí, correria. Resolvido, olha aí. Meu comentário deve ser exclusivo. Pessoal, fica ligado, hein? Entre nesse site. Eu não coloquei mais informações, isso não fica muito longo. Porém, cada curso tem um período específico. E, pelo visto, tem um prazo também para se inscrever. Para a inscrição, para se inscrever, no caso. Ficou o valor? Foi inventar linda. Cheg na bota. Uou! Thank you. Danh...